E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estou aqui no Paladins, estou aqui na sala de treinamento, né, vocês já devem ter percebido. Por que, cara? Teve um negocinho aqui, nessa última atualização que teve, né, que ainda não rolou no servidor normal, tá? Eu estou no PTS, servidor de testes. Nessa OB53 veio uma animaçãozinha, cara, que os personagens fazem, tipo, inspecionar a arma, tá? Vou fazer aqui para vocês verem. Ó, apertei G, ele vai lá e dá uma olhada na arma. É legal, né? Não acrescenta em nada na gameplay, mas, sei lá, é legal. Assim, é diferente. E, obviamente, vocês já devem ter visto isso aí em outros games, como, por exemplo, o CSGO, né? O CSGO dá para a gente também fazer a mesma coisa. Então, nem dá para a gente dizer que é imitação nem nada, é porque simplesmente é uma parada que tem nos games, né? E agora o Paladins vai traduzir, ó. Então, eu vou fazer isso com todos os campeões agora, bem rapidinho, só para a gente dar... Eu vou ver aqui junto com vocês como é a animação que eles fazem, tá? Por isso que eu estou na sala de treinamento, para a gente trocar rapidinho aqui. Colocar qualquer deck, só para a gente testar. Estou aqui com o Steepunk. Essa skin louca aqui do Androx, vamos lá. G. Aí, ó. Olha só, velho. É legal que dá para a gente ver com mais, né, detalhes a arma. Legal. Era para eu estar usando a arma dele, né, mas ainda não troquei. A arma dessa skin, no caso. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Ó, a skin está bugada aqui, essa skin, velho. Não era para estar assim. Mas vamos lá. Vamos dar uma inspecionada aqui na arma. Ó. Não está muito bonita, né, porque está toda bugada a textura. Porque essa skin de... Que teve agora dos fogos de artifício, né, desses negócios assim. Ó, parece fogo de artifício mesmo. Está toda bugada agora, essas skins, cara. Então vamos trocar aqui. Cadê? Trocar campeão. Beric. Apertar G aqui. Ó. Isso aí é o Beric. Vamos para o próximo. Ah, BK. BK acho que não vai mostrar muita coisa não. Deixa eu ir aqui para... Para o sol aqui. Ah, ele aproxima a bomba assim e tal. Legal, nada demais, né. Vamos trocar. Eu acho que eu... Eu acho que eu vi o do Maldamba já como é que é. O do Maldamba é legal. O do Maldamba é bem legal. Vamos ver aqui. Apertar G e tal. Aí, agora sim. Isso aqui está maneiro. Vamos aí, arma do BK. Beleza. E... Galera, é o seguinte. Vamos ver aqui da Cassie. É... A galera que estava perguntando aí, né. O pessoal estava sempre perguntando aí para mim. Como é que eu tenho tanto dinheiro no PTS? Cara, eu também não sei. Quando eu baixei o PTS... Vamos analisar aqui. Quando eu baixei o PTS, eu estava sem dinheiro nenhum no PTS, tá ligado? Sem dinheiro nenhum. Só que... Do nada apareceu o mesmo monte de dinheiro, cara. Tipo, do nada mesmo. Então, tem gente que tem esse dinheiro todo. Tem gente que não tem. Sei lá, eu não sei o que fazer, galera. Sinceramente, eu não sei. A galera sempre pergunta para... Pedindo ajuda. O que é que eu faço. Como é que faz para ter todos aqueles... Aqueles cristais. Mas eu não sei, galera. Eu não fiz nada demais. Tá aí, Androxos. Oh, Androxos não. Aqui é o Drogos. Normal, né. Dá para a gente ver as engrenagens lá dentro. Trocar aqui. Eevee. Tá olhando aqui na Eevee. Ah, ela mexe aqui diferente. Ah, sim. Tá legal. Cada um tem uma forma de... Não é tudo do mesmo jeito, não. Uma coisa também que foi... Aproveitando que a gente está aqui na sala de treinamento... É a velocidade dos disparos... Ou dos projéteis foi aumentado. E até agora... Eu estou na dúvida, na verdade. É porque essa última atualização teve... Vários campeões que foi aumentado a velocidade... Dos projéteis, né. Que é a velocidade que... Que esse tiro aqui vai lá. Que o tiro vai chegar lá, ó. Por exemplo. A velocidade que o tiro vai chegar lá. É a velocidade do projéteis, né. Agora, eu não sei se é do projé... Dos projéteis... Ou se é... Do tiro mesmo. Do disparo. Eu acho que não é do disparo. Eu acho que é só a distância... Percorrida, né. Não sei, cara. A gente vai ter que fazer alguns testes aí depois pra... Pra fazer a comparação aí. Mas, vamos lá. Trocar aqui de campeão. O Fernando. Cara, eu quero ver a arma do Fernando. Essa eu quero ver. Ah. Interessante. Aí, do Fernando também foi aumentado. Ah, do Fernando foi aumentado o range que foi... O range de... Tipo... A área que pega o tiro, tá ligado? O Grok. Ó, o Grok. Essa arma do Grok é maneira, né, cara. É bem... O Grok merecia uma skin, mano. Uma skin maneirona mesmo. Vamos ver agora. O Groover. Cara, eu quero ver esse baixadão aqui do Groover. Ó, louco. Ah, é louco o machado, hein. Vamos trocar, porque ainda tem muito. Inara. Vamos de Inara. Vamos de Inara. Normal, né? Inara, tal. Nossa, Inara não mostra quase nada. Só mostra... Só bota o baçom pra frente e já foi. Então, beleza. Knessa. Vamos lá, Knessa. Ó. Ah, legal. Ela estica aqui a arma, tal. Aumenta o... Legal. Então, Lex. Lex também tá com a arma bugada. Por causa do evento. Mas é legal o jeito que ele mostra a arma. Pena que tá bugado. Maeve. Vamos lá, Maeve. Tá. Sem brincadeiras. Nossa, a unha da Maeve é pintada, cara. Uma de roxa, outra de lilás. Que legal, ó. Uma de lilás, outra de rosa, sei lá. Legal, cara. Legal. Troca de campeão. Makoa. Vamos ver o Makoa aqui. Vamos ver o Makoa. Ah, ele mostra o outro lado também. Legal. Beleza. Vamos trocar aqui. Maldamba. Ó, o Maldamba é legal. O Maldamba é legal. Olha só. Olha só. Calma aí. Agora. Vai. Aê. Ó. Ah, moleque. Legal isso aqui, né? Esse ficou legal. Esse ficou legal. Troca de campeão. Pip. Pip. Essa arma do Pip é legal, né? Dá pra gente... Vamos ver como é que fica. Aí dá uma sacudida na... Dá uma mexidinha na arma. E o fluido vai mexendo lá. Legal. Cara, e o... E esse Grock aqui? Como é que... Esse Grock não. Nossa, tô viajando aqui. Como é que vai ser esse cara aqui? Tô curioso agora, hein? Calma. Cheguei aqui no sol. Tô curioso, mano. É o Rucos, né? Ah, o Rucos não tem, cara. Ah, sacanagem. Tô apertando o G aqui. O Rucos não tem, não. Ah, o Rucos não tem, mano. Que sacanagem. Ó, o Rucos não tem, velho. Só tem animaçãozinha aqui. Ah, eu tô apertando o G. Não vai. Ah, dislike. Vamos ver se a Ceres tem. Ah, Ceres tem. Ah, levanta o tal. Legal. Ó. Aí sim, moleque. Troca aqui. Xalim. Xalim. Vamos ver o Xalim. Aê, Xalim. Esse arco tá muito zoeiro, né, velho? É muito engraçado esse arco aqui. Xalim. Troca de campeão. Xalim. 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 Vamos ver, Xalim. Ah, pensei que a Xalim não ia ter. Legal, da Xalim. Ó. O Neonzão bonito. Troca de campeão. Torvald. O cara do Shield infinito aqui. Vamos ver se ele mostra a luva. Ah, ele mostra a luva, moleque. Dá uma mexidinha nos dedos. Legal. Próxima, Taira. Os tiros da Taira tá sem som, cara. Ó, tá sem som, cara, os tiros da Taira. Como assim? Que zoeiro. Que zoeiro. Tá, vamos ver a arma dela. Ah, pensei que não ia mostrar. De hoje que eu tô apertando aqui. Legal, legal. Só tá meia bugada sem som. Vamos ver o Victor. Aí o Victor tá... Ah, o Victor tá com a arma bonitona aqui, moleque. Victor tá com a arma bonitona. Aê. Vamos ver a arma do Victor. Tá aí sim, moleque. Nossa, tá bem bonito essa arma, velho. Tá bem bonito. Bem legal. Tem mais? Tem. Falta o Willow e Ying. Moleque, tô fazendo de todo mundo aqui, geral, hein. Opa, não matei não? Opa, não matei não? Pronto, matei. Ah, dá o Willow aí e tal. Dá uma olhadinha básica. Legal. E vamos ver, né? A famosa Ying. Ying gênio. Tô com esse kit de gênio aqui dela. Vamos ver aqui. O que que ela faz? Aham. Ó, tá meio bugado. Tá um pouquinho bugado. Ela tá mostrando ali a mão dela por dentro. Precisa ajeitar só um pouquinho, né, Haré? Só um pouquinho. Mas tá legal, tá legal. Bom, então isso foi isso aí, né, galera? Aproveitei o vídeo também pra responder pra vocês referente aos cristais. Realmente eu não sei o que fazer, véi. Eu simplesmente ganhei os cristais e até hoje tá lá na conta, né? Não sei, não sei, cara. Não sei. Se alguém souber aí o que faz, cara, responde pra galera nos comentários aí. De repente isso vai ajudar alguém. Beleza, galera? Então foi mais um videozinho pra gente conferir aqui as novidades. Né, eu sempre faço a cobertura completa aqui. Tudo que tem de novidade eu trago, mano. Pode ser besteira, mas eu trago pra vocês aqui. Beleza, galera? Então é isso aí. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo. É isso aí, galera. Valeu, falou. Fui. Fui.